Alternado agora, Pedro. A gente vai fazer os dois aqui, depois a gente vai fazer lá no pão também. A gente vai fazer os dois aqui. A gente vai fazer os dois também. A gente vai fazer os dois aqui. 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 A gente vai fazer os dois. 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 A gente vai fazer os dois aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.